de Andrade não é mais diretor de futebol do Corinthians. Mano, melhor notícia que eu já ouvi até hoje, sinceramente. É um diretor que pediu a demissão por ter sido muito pressionado, né? E, cara, quem não deve, não teme, certo? E quem faz um bom trabalho também, não teme também. E, cara, na minha humilde opinião, ele pipocou, vacilou, certo? No Corinthians, fez um monte de coisa errada no Corinthians, sim. Eu não vou ficar falando aqui para não estender o vídeo, certo? E também é um cara que é incompetente, esse Roberto de Andrade. Com a saída dele, agora o ambiente vai ficar mais calmo. Os jogadores vão ficar mais tranquilos agora. E, cara, agora vai ter uma outra visão de contratação, certo? Só que é uma coisa, tem que mandar o Alessandro embora, sim. O Alessandro, como ele foi jogador, ele foi ótimo, certo? Como ali na parte do futebol, como o condenador, tá péssimo, né? Ele destruiu aquilo que ele construiu com o Corinthians, certo? E, cara, ele tem que mandar a renovação de transparência, cara. Embora do Corinthians, porque assim não dá, gente. Sinceramente. Agora, sem a presença do Roberto de Andrade, o Corinthians pode, sim, ganhar título. E aí E aí